Olá, boa noite. Começa agora o Giro Veja dessa segunda-feira. Ainda que o chamado ajuste fiscal não vá resolver os problemas de um país que não tem uma agenda para retomar o crescimento, o governo recebeu uma boa notícia hoje. O presidente do Senado, Renan Calheiros, que já vinha sinalizando sua vontade de fazer as pazes com a presidente Dilma Rousseff, afirmou que vai colocar em votação o projeto de redução das desonerações de impostos para a indústria que corria o risco de ir para a gaveta. O anúncio ocorreu após uma reunião de Renan com o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, e do Planejamento, Nelson Barbosa. Segunda-feira, do meu lado, a Ana Clara Costa para bater um papo sobre as notícias da economia. Tudo bem, Ana? Tudo bom, Silvio. Boa noite. Explica para a gente o que significa esse movimento que o Renan fez. Pois é, ele teve uma reunião hoje com o Joaquim Levi e com o Nelson Barbosa, em que os dois ministros foram tentar negociar que se coloque na pauta do Senado o quanto antes da votação das desonerações, ou melhor, da redução da política de desonerações da indústria, que é o último item do ajuste fiscal. O Renan, ele vinha sinalizando que ele poderia, talvez, engavetar. Ele não disse oficialmente, que engavetaria, obviamente, mas ele sinalizava que não estava muito interessado em assumir essa pauta. No entanto, depois dessa conversa, ele mudou o discurso hoje e disse que vai sim colocar em votação essa semana, que é o que o governo esperava lá em maio, mais ou menos. Esperava e precisa, né? Necessita, exato. Ele esperava que a votação viesse para agosto. Os efeitos desse projeto de lei que reduza as desonerações de impostos para a indústria só vão ser sentidos ano que vem. Mas para começar a ser sentidos ano que vem, precisa que seja aprovado agora. Parece que tem um pacote também de crise, é isso? Exato. Da lavra do Renan? Aí é que tá. Ele não aceitou ceder nesse ponto sem colocar um pouco a cara dele aí em toda essa situação. Ele pegou e sugeriu um pacote anticrise com 27 propostas legislativas, que englobam a área fiscal, a área de melhoria do ambiente de negócios, a área social. E nessas 27 propostas, uma delas, por exemplo, ele não, ele permite, então ele afirma que vai colocar em votação a política de desoneração, de redução das desonerações, mas ele diz também que isso vai estar condicionado ao cumprimento de metas de criação de emprego. Então ele colocou algumas condições aí para essa votação acontecer de fato e ele cobra, então, uma explicação, uma resposta do Levi em relação a essas propostas na quarta-feira. Na quarta-feira o Levi vai ter que sinalizar se o executivo vai encampar esse pacote ou parte dele e aí, então, saberemos se de fato a votação vai acontecer. Muito bem, Ana. Obrigado. De nada. Ainda no Congresso, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, quer romper com a Advocacia-Geral da União. É a nova briga dele com o governo. Quem tem as informações é a Marcela Matos. Sílvio, a semana mal começou e um novo embate entre a Câmara e o governo teve início nesta segunda-feira. Agora o problema está na atuação da Advocacia-Geral da União. O presidente Eduardo Cunha se irritou com o órgão em dois episódios que ocorreram na última sexta-feira. O primeiro foi a chancela da AGU ao pedido da senadora Rose de Freitas pela anulação da sessão da Câmara, que aprovou as contas de ex-presidentes da República, o que, se acatado, dificultará a análise da prestação de contas de Dilma Rousseff e iria na contramão dos planos do PMDBista. O segundo motivo da irritação foi o pedido de anulação das provas colhidas em buscas realizadas em maio na Câmara atrás de elementos contra Cunha, que é investigado na Lava Jato. O presidente da Câmara havia solicitado à AGU a anulação dessas provas em maio e agora diz estranhar o fato de o apelo ter sido atendido com três meses de atraso. Ele entende que a Advocacia Geral da União está agindo como um braço do governo e, por isso, decidiu romper o convênio firmado entre a Câmara e a AGU. Silvio. Obrigado, Marcela. Operação Lava Jato. Mais um ex-diretor da Petrobras virou réu por corrupção. Larissa Borges. Oi, Silvio. Jorge Zelada se juntou hoje à lista de ex-dirigentes da estatal que são réus na Lava Jato. Ele vai responder por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Depois de Paulo Roberto Costa, Renato Duque e Nestor Cerveró, Zelada é o quarto ex-diretor a responder formalmente a uma ação penal por conta do escândalo do Petrolão. No caso dele, as suspeitas são de ter recebido propina para beneficiar uma companhia no afretamento de um navio sonda. E, nesse esquema, parte do dinheiro sujo seria pago ao PMDB, partido que dava apoio político no cargo. O Ministério Público estima que pelo menos 31 milhões de dólares foram parar nas mãos de Zelada, do ex-diretor Eduardo Musa e do PMDB. Entre os advogados da Lava Jato, a aposta é que Zelada deve ser um dos próximos acusados a fechar uma delação premiada. Se isso acabar confirmado, ele pode complicar a vida de políticos do PMDB e aumentar ainda mais a lista de parlamentares investigados na Operação Sílvio. Muito bem. Agora o noticiário internacional. A Júlia Abraão tem informações sobre o processo eleitoral na Argentina. Fala, Júlia. O candidato cristinerista Daniel Iscioli, da coligação Frente para a Vitória, venceu neste domingo a eleição primária na Argentina. Os 38,4% da preferência do eleitorado, no entanto, não garantiriam uma vitória do candidato de Cristina Kirchner no primeiro turno. Em segundo lugar, com 30% dos votos, ficou o conservador Maurício Macri, atual prefeito de Buenos Aires e ex-presidente do popular clube de futebol Boca Juniors, que venceu a disputa interna da coalizão Cambiemos. O resultado das primárias e as pesquisas apontam que a eleição presidencial de 25 de outubro está bastante indefinida e será decidido em dois turnos. Nesse cenário, o terceiro colocado com pouco mais de 20% nas primárias e nas pesquisas foi o ex-cristinerista Sérgio Massa, que é apontado como o fiel da balança na disputa e seus eleitores podem decidir quem será o próximo presidente da Argentina num futuro segundo turno. Ontem, 32 milhões de argentinos participaram das primárias do país, que funcionam como um primeiro turno virtual, Silvio. No sistema eleitoral dos hermanos, os partidos políticos precisam apresentar uma lista com seus candidatos e os melhores colocados dentro de cada legenda seguem para a eleição decisiva. Obrigado, Júlia. O Giro V já termina aqui, mas a programação de TV já continua. Até amanhã.